Os três têm me importá-la, seu melhor! Quem quer dar meu amigo, vai ganhar esse dele, é pra acabar com o meu amigo. Eu vou te chamar no Jesus, estou sentindo sua paz, seu acadêmico, e o nosso amor ninguém consegue acabar. Fico pensando nele em todo momento, o inimigo só me fez solteiro, Não quero mais daria neste mundo cruel O meu negócio agora é com Jesus E Ele está voltando para mim Você vai! Pode voer, está lá atrás, pode voer, vai! Pode voer, eu não volto para você Seguimos que Jesus está rebotado Para toda a minha vida, mas eu não quero saber Com Jesus Cristo estou comprometido Não vou me deixo mais a tua mão Tua cabeça já conheço, tá gravando e eu tenho certeza Que você já te mandou para mim Pode voer, vai! Pode voer, mas eu não volto para você Seguimos que Jesus está rebotado Para toda a minha vida, mas eu não quero saber Com Jesus Cristo estou comprometido Não vou me deixo mais a tua mão, Gabriel Tua cabeça já conheço, tá gravando e eu tenho certeza Que você não se bate, mas não pode Só os crentes não podem cobrar e com o sangue de as mãos Até fora em pé! Aleluia! A minha alma não pertence a ti Porque Jesus com o seu sangue já colocou E a minha vida é entregarido E somente a ele e eu quero ver no amor E sofrerado em suas conversas E sempre vai dar certo porque ele é fiel Tô esperando o arrebato da frente E esse cara está rolando o palco E levando o palco Vamos, vamos, vamos! Pode voer, mas eu não volto para você Seguimos que Jesus está rebotado Para não deixar ir, e esse eu você não quero saber Com Jesus Cristo estou comprometido Não vou me deixo mais a tua mão, Gabriel Tua cabeça já conheço, tá gravando e eu tenho certeza Que você dá demais, não pode Vamos, vamos! Pode voer, mas eu não volto para você Pode voer, mas eu não volto para você Seguimos que Jesus está rebotado Para não deixar ir, e esse eu você não quero saber Com Jesus Cristo estou comprometido Não vou me deixo mais a tua mão, Gabriel Tua cabeça já conheço, tá gravando e eu tenho certeza Que você dá demais, não pode Tua cabeça já conheço, tá gravando e eu tenho certeza Que você dá demais, não pode Pode voer, mas eu não volto para você Pode voer, mas eu não volto para você Pode voer, mas eu não volto para você